Olá pessoal, bom dia mais uma vez, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade Política e Negócios nesta sexta-feira, dia 2 de março do ano de 2008, um ano super importante, que nem estou dizendo desde o começo da semana, um ano que de repente poderá mudar o nosso país, por isso que estamos com a nossa hashtag, vamos nessa! E por falar em vamos nessa, um convidado especial, como sempre, hoje tem aqui o Tiago Batista, ele que tem uma lista longa, eu vou bem devagar para não errar, ele é Personal, Professional Coach, Professional Executive Coach e Master Coach formado pela SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching. Estamos de volta, prazer em ter você com a gente aqui, tudo bem? Mais uma vez, prazer em ter você. Muito obrigado. Eu gostaria que você falasse comigo e olhasse diretamente aqui na lente da verdade, que nem diria o meu amigo falecido Clodovil, né? É da nossa época. Viu, Tiago, eu gostaria que você ajudasse a gente a fazer o programa, tem algumas manchetes, inclusive o nosso amigo Vinícius está providenciando o meu computador, enquanto ele não chega, a gente estava falando antes do pico de energia que deu aqui na nossa região, a gente, a respeito de uma possível retomada da economia que a gente já vem sentindo há algum tempo, pelo menos desde o final do ano passado, principalmente início desse ano, com o comércio no final de ano que virou legal, há muito tempo não virava. A gente tem uma notícia hoje de 78 mil empregos formais realizados somente no mês de janeiro, é um resultado que, de repente, não era tão bom desde 2012. Eu gostaria de perguntar pra você que está no meio há muito tempo, você acredita numa retomada ainda nesse ano ou só pra 2019? Eu acredito numa retomada pra esse ano sim, ainda mais oportunamente, um ano de eleição, então isso gera muitos empregos, isso gera uma movimentação na economia, então eu acredito que esse ano sim, talvez uma consolidação no ano que vem, mas esse ano com certeza um crescimento maior. Com certeza alguma coisa vai acontecer. É que nem eu chamo aqui todo dia no programa, Tiago, esse ano é super importante, a gente vai ter eleições aí pra presidente e a nossa última eleição foi uma eleição parelha, né? A gente viu tudo o que aconteceu com a ex-presidente e também com o candidato que estava junto com ela na época, o Aécio Neves, envolvido até o pescoço aí em corrupção, em malfeitos, que nem dizia aí a ex-presidente que acabou sendo deposta e coisas do gênero. Temos um forte nome pra esse ano ou estamos ainda trabalhando com os velhos nomes da política nacional? Eu acho que os velhos ainda estão fortes, mas eu percebo que começam a despontar algumas coisas devido ao próprio cenário, a própria crise política que nós estamos passando, crise moral, crise ética, né? Mas eu acredito que ainda a gente traz um pessoal da velha guarda. Tá, pessoal da velha guarda, esperamos. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer, porque afinal de contas a gente tem uma data pra que tudo isso aconteça, né? Tanto pra filiação como para as convenções aí nacionais dos partidos, para que os verdadeiros nomes apareçam. A gente vê uma clara divisão, eu não sei se uma clara divisão, porque a esquerda brasileira hoje perdeu muita força depois do que aconteceu aí com o ex-presidente Luiz Inácio, que está condenado, tentando de todas as formas ainda ser candidato à presidência, mas hoje também é mais uma ratificação do Supremo Tribunal Federal, que ficha suja é ficha suja, ficha limpa, inclusive até antes da lei que foi promulgada, se não me engano, em 2012, 2013, até de 2010 para cá. Então, muita gente que está por aí, de repente, poderá perder cargo ainda, principalmente senadores que têm aí oito anos de mandato e tudo mais. Eu acredito que nessa parte o ex-presidente não vai conseguir, pelo menos é o que eu acredito. Pode ser que aconteça, acontece tanta coisa nesse país que a gente... Dá pra esperar tudo, né, Magrão? Dá pra esperar tudo, né? Mas havia até certo ponto, não sei se você concorda comigo, mas a gente via uma certa divisão do país, né? Nós e... Aquela história, nós e eles, porque nós, porque eles... E hoje em dia, o nós e eles, eu não sei se ficou só nós ou se ficou só eles, né? Porque eu não me colocava em nenhuma das duas situações que o ex-presidente sempre falava e também o pessoal da esquerda, não só do PT, mas também de outros partidos de esquerda. Você acredita que a esquerda vai conseguir recolocar alguém depois... Não que a direita não tenha, não me entenda mal. A gente sabe que todos estão aí sujeitos a esses problemas com corrupção e com os malfeitos aqui no nosso país. Você acredita que a esquerda vai conseguir emplacar algum candidato a cargos majoritários, por exemplo, a senador, a presidência da república, a governador, ou vai ficar no centro-direita? Bagram, foi interessante você colocar isso, porque eu não vejo o cenário político brasileiro com fortes bandeiras. Existe a nominação do esquerda, do direita, mas não sei se você concorda comigo, mas eu não vejo assim um engajamento real, filosófico, de realmente diferenças. Aliás, eu acho que isso já mudou faz tempo, porque essa história de esquerda e de direita, se a gente for pensar que a esquerda representava o comunismo, o socialismo, ou coisas que o valham, a gente viu que, de repente, tudo que aconteceu no mundo, desde a época de Stalin até agora, não deu muito certo. Então, a gente pode dizer, e eu não vejo a minha maneira de pensar, e tanto a direita também, essa história de direita. Sim, exatamente. Não fazendo apologia à direita, à esquerda aqui, não é isso. Mas é que eu não vejo, realmente, princípios muito diferentes dessas duas extremidades. É isso que eu quis dizer. Eu acredito que ela vai tentar ao máximo, mas eu tenho um pensamento pessimista nesse sentido. Eu não sei se ela vai conseguir muita coisa. Ela está bem... E a gente tem exemplos do que vem acontecendo, por exemplo, aqui na América Latina. A gente tem a Venezuela aqui do nosso lado, a gente vê o que está realmente acontecendo, o povo realmente passando fome. A palavra realmente é essa, né? Passando fome, porque muitos, inclusive, são mais de 40 mil aqui só no Brasil. Mais de um milhão em outros países da América Latina e também em outros países do mundo. A gente tem vários exemplos também na Europa Oriental, que não existe mais, e coisas que o valham, né? Você acredita que, de repente, uma... Por isso que eu aposto numa novidade que ainda não chegou aqui no Brasil ainda. Eu não sei se é de centro-direita, centro-esquerda, ou se é de cima para baixo, ou de baixo para cima. Alguma coisa que não seja tipo um Fernando Collor da Vila, né? Sim. Que, de repente, veio como salvador da pátria e a gente viu onde acabou, né? Pois é. O que você acha a respeito? É, eu acho que existe uma possibilidade de mudança, mesmo porque hoje há um engajamento maior da população. Então, a população está mais alerta, depois de todo o cenário que nós passamos, depois de tudo que aconteceu. Então, eu acredito que, depois de muitos anos, a população vai ter critérios diferentes para fazer a escolha do próprio candidato. É isso que eu ia perguntar para você também. Tempos atrás, eu estou aqui colocando o meu laptop, que agora chegou aqui todo arrumadinho. Bonitinho, pronto para ser usado. É, a respeito das redes sociais. Redes sociais, na última eleição, ela teve uma certa importância, mas não foi fundamental. Correto. É, eu acredito que agora, tanto a TV como a rede social, até mais a rede social do que a TV em alguns pontos, vão aí direcionar o voto da população. O que você acha? Eu acho, eu concordo em gênero e número. Por quê? Você observa, por exemplo, as estratégias do João Dória. Ele usa muito estratégias como o Facebook, como o Instagram, como o canal no YouTube. E hoje nós temos aqui a rádio, a TV, onde existem mecanismos mais complexos para você se mostrar, para você aparecer. A rede social não. Você se expõe, você coloca esse acesso. Então, estrategicamente falando, é muito mais fácil você mostrar o resultado, a filosofia que você carrega, as propostas que você tem. Eu concordo com você. Foi, é mais mídia do que rádio e TV. Concordo sim. Que nem eu tive a oportunidade de estar falando com o vereador hoje na rádio pela manhã, você sabe que eu faço para o governo lá também. E também com o deputado, a gente está sempre conversando. Teremos agora a eleição para governador. A gente vê aí que o João Dória vem vindo forte, inclusive muito mais forte do que o vice-governador França, que já está aí há muito tempo. Por quê? Porque ele tem o dom da palavra, o dom do marketing, usa com muita habilidade aí as redes sociais. Falando bem ou falando mal, se fala muito mais do Dória do que do França, que ninguém praticamente conhece. Na última pesquisa, na primeira e última que eu vi, pelo menos, a governador do estado de São Paulo, o João Dória vem disparado. Vem disparado e é uma certa divisão entre o PSDB e o PSB, parece que o partido do França, que faziam aí o governo do estado, que estão fazendo ainda o governo do estado de São Paulo, porque o governador ainda é o Alckmin, e de repente ele vem disparado lá na frente, por saber utilizar aí as redes sociais. É, você observa, ele faz hashtags, ele tem um gesto que ele faz, ele posta, ele usou de estratégias em metrô, usou estratégias em garis, ele foi, eu acredito que ousado quando ele peitou a questão de São Paulo, São Paulo limpa, mas ele soube usar, ou de ideia dele, ou estratégia dele, ou estratégia de quem o está assessorando, ele está sabendo usar esse canal de comunicação, como acho que ninguém usou ainda. Eu acho que a assessoria dele é meio na rédea dele, a assessoria é ele mesmo, porque ele que deve determinar tudo isso, porque ele trabalha em rádio e televisão há muito tempo, embora já tenha uma longa experiência sobre isso. Uma expertise nisso. Antes de a gente ir para o intervalo comercial, eu gostaria de deixar uma pergunta para você, que nem você falou da hashtag do Dória. A Jovem Pan de São Paulo também tem uma hashtag tipo, vamos para cima. Exatamente, lembrando que esse é um ano político, lembrando que apesar de Copa do Mundo, o Brasil é muito mais importante do que o futebol, os nossos problemas são muito maiores do que isso, a gente sabe o que aconteceu aqui, na Copa das Copas, aqui no Brasil. Eu sempre me torno até repetitivo às vezes para falar nisso, porque a gente tinha certeza que tudo isso ia acontecer. Antes da Copa do Mundo acontecer, antes dos estádios serem construídos, antes dos elefantes brancos estarem parados, com milhões e bilhões de gastos e muita gente faltando até comida na mesa, faltando emprego e tudo isso aconteceu. Já estava escrito, a gente sabia que isso ia acontecer, mas ninguém fez nada para isso. É o momento da mudança, que nem eu estou aqui com a hashtag, vamos nessa, vamos nessa, que é muito mais engajamento político, muito mais esperança, muito mais alegria, muito mais trabalho do que de repente ficar com essa história ou mimimi de direita e esquerda que não leva a lugar nenhum, a não ser a gente perdendo espaço cada vez mais diante dos outros países do mundo. O que você acha? Vamos nessa? Vamos nessa, com certeza. Vamos nessa. Viu, Tiago, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo comercial, vou abordar exatamente, quero um monte de explicação sua a respeito de inteligência emocional e coaching. Perfeito, vai ser um prazer. Vamos para o rápido intervalo comercial, na sequência eu continuo falando com o Tiago Batista, vamos falar agora a respeito da inteligência emocional e coaching, ele que é o convidado especial dessa sexta-feira, aqui no SPN TV News. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos, e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br Team Palace Hotel, uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança, suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas, Avenida da Saúde 561 Nossa Senhora de Fátima, americana, telefone 19 3621 7820 ou 3621 7833 www.argentinpalacehotel.com.br Ok, já estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET de Americana, para mais nove cidades aqui da nossa região. Falamos aqui dos estúdios, aqui no bairro Girasol, um dos bairros mais bonitos da cidade, concorda? Concordo. Ele está concordando com tudo. Vamos lá, então. Tem uma pequena introdução que eu gostaria que você prestasse atenção em casa. Deixa eu pegar um que tem a letra um pouco maior, porque é o óculos aqui. Bom, as emoções são integrantes de tudo o que fazemos e para cada situação que encontramos, haverá uma resposta, equilibrando aí a razão e a emoção, no qual esta resposta trará um resultado efetivo para você, para a pessoa próxima e também ao sistema. Captado a eficácia da inteligência emocional como uma ferramenta de liderança, torna-se óbvio que o seu uso não se limita ao ambiente do escritório, mas é relevante em qualquer área que caracterize a liderança, a organização das pessoas em direção a um objetivo e você vai saber de tudo isso e um pouquinho mais com o nosso convidado, o Tiago Batista. Gostaria que você falasse, depois dessa pequena introdução que eu fiz, a respeito de inteligência emocional. O que significa para as pessoas leigas que não sabem, já ouviram falar, mas não sabem o que significa. Perfeito. Hoje, definição moderna de inteligência emocional não é você ser calmo, não é você ser ou nervoso, é você justamente equilibrar o seu lado racional com o seu lado emocional e dentro desse equilíbrio, você ter um comportamento, você ter uma reação e essa reação se mostrar eficiente para você, para você e para o ambiente que está à sua volta, a equipe que você lidera, as pessoas ou a família que você está. Então, hoje, essa é a definição moderna de inteligência emocional. A inteligência emocional não se aplica somente a líderes? Não, de maneira alguma. Inteligência emocional, ela se aplica em todos os momentos onde nós estamos nos comportando. Isso pode ser dentro de casa, isso pode ser dentro de uma festa, isso pode ser dentro de uma empresa, isso pode ser quando você está tomando uma decisão sozinho, quando você tem que fazer planejamentos na sua vida. A emoção e a razão sendo direcionadores de todas essas decisões. Então, isso aplica-se em qualquer área e em qualquer momento da sua vida. E essa diferença entre líder e chefe? Qual é a... se é que de repente dá para definir? O chefe do líder. Dá sim. Às vezes tem um líder que não é chefe. Sim. Hoje a gente faz diferença entre chefe e líder quando o chefe, ele arrasta as pessoas pela obrigação, enquanto o líder, ele arrasta as pessoas pelo encantamento. Quando você está trabalhando dentro de um time e essa pessoa que é o responsável pelo time é um líder, ele cativa as pessoas, ele desperta nas pessoas um desejo das pessoas seguirem seus padrões, das pessoas seguirem suas ordens, enquanto o chefe não. O chefe, ele usa muitas vezes da força, muitas vezes da posição que ele tem, muitas vezes da influência, entendeu? Então, a diferença é que com o líder você caminha junto, porque você trilha os passos dele. Enquanto com o chefe você vai sozinho, ele fica atrás da mesa ordenando. Faça isso, faça aquilo. Perfeito. E o outro fala, vamos nessa. E o outro fala... Exatamente, vamos nessa. Tiago, agora gostaria que você explicasse também essa palavra que está, não em moda, mas que o pessoal vem falando normalmente que era uma palavra até certos pontos conhecida. Sim. Coaching. Sim. Coaching, ele está no Brasil há cerca de 15 anos, né? Ele é um pouco mais velho no mundo. O coaching hoje é o que se caracteriza como uma ferramenta de desenvolvimento humano, onde ele ajuda as pessoas a mudarem comportamentos para que ela alcance os resultados. Então, ele pode ser aplicado na vida pessoal ou pode ser aplicado na vida corporativa. Tá. Você é um especialista, pela sequência de formação que eu vi. Você trabalha com as pessoas tanto no mundo corporativo como também no seu mundo particular. Sim, exatamente. As demandas, elas são variadas. Então, as pessoas, elas procuram a minha empresa para trabalhar aspectos pessoais, desejos, sonhos, projetos. Muitas vezes, elas precisam de uma definição de um projeto. Ou elas precisam da estratégia desse projeto. Ou as empresas me procuram para que eu trabalhe, geralmente, lideranças. Ok? Eu preciso trabalhar a minha liderança no setor X, certo? Então, quais são os comportamentos que esse líder precisa desenvolver? Quais são as habilidades que ele precisa ter para que ele performe bem na área que ele vai atuar, certo? Quais são os pontos cegos que esta pessoa tem? E em quais ela precisa trabalhar para que ela possa ser efetiva, eficiente, para que ninguém na equipe sofra? Então, é um trabalho focado no desenvolvimento, no resultado, olhando para o futuro. Tá. Agora, eu vou fazer uma pergunta daquelas de espremer na parede. Porque muita gente que está em casa, e eu também sei disso no dia a dia, a gente, não, eu sei esse tipo de coisa. Eu não preciso que alguém venha me ensinar como eu deva me comportar. Porque eu já domino essa área há tanto tempo, já sei fazer isso. Como é que você consegue chegar em uma pessoa que tem esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, e mudar a sua percepção, por exemplo, no caso desse exemplo que eu estou te dando aí, que de repente não é bem assim a coisa. O cara tem que parar e ouvir, e de repente sentir que a coisa pode mudar. Muito boa pergunta, Magrão. Um dos diferenciais do processo, da metodologia, é que o profissional, o coach, ele não diz para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu costumo dizer que a chave do nosso coração está nas nossas mãos. Nós entregamos essa chave para quem a gente quer. Então, nós damos ouvido para quem a gente quer. Dentro de um processo, nessa conquista de confiança, o profissional, o coach, ele tem ferramentas e estratégias para questionar, e esses questionamentos trazem reflexão. Nesse momento de reflexão, ela começa a ter insights. E muitas vezes, esses insights, eles caem em coisas que ela já ouviu. Explica para o pessoal de casa o que seria um insight. Um insight é uma luz que acende, é uma ficha que cai. De repente, você pode estar até meio no sono, ou dormindo, ou tomando um banho, ou andando de carro, você tem um insight. Exatamente. Insight é uma ideia. Insight, eu não tinha visto por esse ângulo ainda. Olha, agora isso me gerou possibilidades. Isso são insights. É um termo técnico. Então, esses questionamentos, eles provocam essa mudança de perspectiva. E isso faz com que essas possibilidades venham até o consciente dessa pessoa. Algumas dessas possibilidades, Ah, meu pai já me falava isso. A minha mãe me falava isso. Isso, o meu avô dizia. O meu chefe. Exatamente. Então, quando o vô, o pai, o chefe diz, às vezes não damos créditos. Mas quando nós mesmos... Acordamos para a mesma situação. Exatamente. Aí ninguém segura. Tá certo. Então, tem algumas colocações aqui, por exemplo, que eu gostaria que você explicasse. A gente está suscetível às emoções no dia a dia. Então, tristeza, raiva, enfim, várias emoções que nos afetam no dia a dia. A gente pode utilizar esse tipo de emoção para enriquecer o nosso dia a dia, um crescimento pessoal, ao invés de nos deixarmos levar. Ou, por exemplo, muita tristeza, o pessoal está com depressão. Muita raiva, de repente, o cara acaba fazendo besteira. A gente pode transformar isso num ponto positivo? Pode sim. Hoje existem, Magrão, mecanismos de você metrificar a inteligência emocional das pessoas. Existem relatórios onde isso é quantificado em cima de alguns fatores. Hoje a inteligência emocional está baseada em três grandes pilares. E cada pilar desse se divide em alguns itens. Você reconhecer os seus padrões e você navegar nessas emoções são um desses itens, por exemplo. Você buscar metas nobres são outros. Você ser empático com as pessoas são outros. Então, dentro disso, é possível você identificar quais são os meus padrões de pensamentos. E quais são os meus padrões de comportamento. E como os meus sentimentos me sabotam. Em cima disso, você começa a estabelecer uma estratégia pessoal para que isso não aconteça mais. Poxa, toda vez que eu estou no trânsito, alguém me fecha. Eu fico bravo e dá uma vontade de sair. Se eu tivesse uma arma, eu dava um tiro. Eu já cheguei a quase bater em alguém. Ou, toda vez que eu rompo um relacionamento, eu entro numa depressão profunda e eu vou lá para baixo. Quando você consegue uma inteligência emocional, você começa a se assenhorar desse caminho. E você escolhe mesmo. Não, eu não vou me entristecer profundamente. Você sabe que um exemplo desse, eu já tive várias vezes, você deve ter tido também, problemas de trânsito. Nada desarma mais um confronto do que um sorriso e um abano de mão e um pedido de desculpa. Um pedido de desculpa. Mesmo você estar errado. Mesmo você estar errado. Aí, tudo bem? Ô, vamos nessa, estamos chegando o dia e tal. Aí a pessoa até... Desarma. Ô, presta mais atenção, alguma coisa nesse sentido. Desarma, desarmado, desarmado. Senão ela mandava você para aquele lugar. É, não vai adiantar nada. Porque isso acontece no dia a dia. É um excelente exemplo. A Americana é uma cidade, até certo ponto, pequena em comparação a Campinas, comparação a Limeira. As outras que fazem parte aqui da nossa rede são cidades maiores. A própria capital, São Paulo. Quer dizer, você fica realmente transtornado. A gente sabe que quem trabalha o dia a dia, o trânsito, realmente a coisa fica complicada. E é difícil entender dessa maneira que a gente está conversando. Porque a gente vai, eu pelo menos, esporadicamente. Não estou todo dia no trânsito da cidade de São Paulo. Mas a gente já sabe, já estou preparado para sempre. Sorriso nos lábios, um cumprimento e coisa do gênero. É verdade. Para a gente encerrar aqui, Tiago, me fala uma coisa. Quem é que procura você? As empresas e as pessoas. Você há quanto tempo está trabalhando com as empresas e com as pessoas? Eu trabalho com lideranças desde quando eu vim para a Americana. Eu comecei a dar aulas muito novo. Eu comecei a dar aulas com 15 anos de idade. Então, eu sempre gostei do desenvolvimento humano. Com o coaching, especificamente, eu atudei desde 2015. Quem me procura são pessoas que querem mudanças. Querem transformações. Precisam de estratégias. Precisam de estabelecer metas. De estabelecer indicadores. De estabelecer medidores. E com a metodologia... Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Crianças, não atendemos. Não atendemos. Crianças. Ela está no processo ainda de construção do cognitivo, de outras ferramentas que ela precisa. De adolescência para cima, qualquer idade. Homens, mulheres, jovens, empresários, profissionais liberais. A pessoa quer mudança. O processo pessoal... Na verdade, Magrão, eu costumo dizer que 80% das pessoas que me procuram, elas acham que sabem o que precisam trabalhar. Daquilo que eu te falei. Exatamente. O autoconhecimento, ele acontece dentro do processo e muitas vezes, neste momento, as pessoas, elas reajustam as velas do barco para onde ela está indo. Às vezes eu tenho certeza que estou indo para cá. Aí muda o vento, eu falo, nossa, mas como é que eu não via? É para o lado de cá. Exatamente. Estava tão fácil de ver, não via? E ela percebe que, às vezes, o porto que ela queria chegar não ia fazer tanto sentido para a vida dela, para a história que ela quer construir, quanto uma segunda opção ou uma terceira opção. É fantástico. Tiago, se alguém quiser entrar em contato com você, por favor, o seu e-mail, o seu telefone, o seu endereço, fique à vontade. A gente vai estar outras vezes conversando. Quem sabe você conserta algum pessoal daqui também. Por favor. Eu vou colocar numa lista aqui, né? Não é verdade? Concorda? Hoje, eu tenho um site, www.thiagobatistacoach.com.br Atendo pelo mesmo endereço de e-mail, tenho uma página no Facebook, uma fanpage, tenho um perfil no Instagram também. E o telefone para contato do meu WhatsApp é 98408-7860. Repita devagar que eu estou anotando aqui também. 98408-7860. Tiago Batista Coach, com H. Tiago com H. Tiago Batista. Batista com P mudo. Com P mudo. Baptista. Perfeito. Tá certo, então. Tiago, espero que você tenha gostado do programa. Gostei demais. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar com você, Marcos. E aí, a gente vai estar sempre conversando aqui, Mirimécio, conversando sobre os assuntos. Você vem ajudar a gente a fazer o programa aqui. Por favor. Para falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Nosso espaço acabou ficando até curto, porque de repente eu já queria envolver, por exemplo, assuntos internacionais. Queria que você traçasse um perfil, por exemplo, o que passa na cabeça do presidente americano. Certeza. E agora o que passa na cabeça do presidente russo, que já veio com uma história louca, que ele tem agora uma arma superpoderosa, invisível, um míssil que pode chegar a qualquer canto do país. Enquanto todo mundo pensava que ele estava quieto, ele estava trabalhando e atualizando o seu arsenal, né? Pois é. Mesma coisa que está fazendo o presidente americano, mesma coisa que o norte-coreano e outras coisas mais. A Síria, que está uma desgraça, a Venezuela aqui do lado. Quer dizer, vários problemas que a gente pode estar abrangendo e falando. As pessoas falam, mas que assunto, né? É porque de repente não está acontecendo aí na sua vida, mas a gente vê, por exemplo, o sofrimento das crianças da Síria. É verdade. A gente vê o sofrimento das crianças do Morro do Alemão, por exemplo, onde teve a intervenção lá no Rio de Janeiro. Ou em outros morros, né? São tantas favelas, comunidade ou favela, como queiram, né? Que está acontecendo, que precisou de uma ação extrema dessa para que de repente segurasse um pouco a onda por lá. E vários assuntos que a gente pode estar falando aqui. Vai ser um prazer. Tá certo? Obrigado pela participação. Obrigado você, Magrão. Obrigado vocês de casa. Tá certo, pessoal. Falei com o Tiago Batista, ele que é personal, professional coach, professional executive coach, master coach, formado pela Sociedade Latina-Americana de Coaching. Falei desse jeito porque é assim que tem que ser a pronúncia, serve para falar certinho. Bom, gente, obrigado. Amanhã, só segunda. Amanhã é sábado, segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, horário novo, aqui na RPTV, canal 8 da NET, sempre ao vivo aí na sua tela. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri